É ridícula, meu bem. Exatamente. Dividir uma cargalhada é a melhor forma de trazer alguém pro seu lado. Oi? Parece que ele não gosta muito de rir. Ou de dividir. Agora chega! A gente tentou persuasão, charme e isso aí que eu não entendi direito. Agora tá na hora de parar de perder tempo. Eu vou ir lá! Rainbow, não! Vai fora! Me desculpa! Ah! 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 Como ouça! Mas como ouça! Escuta aqui, senhor! Só porque você é grandão, não quer dizer que seja um valentão! Pode ter dentes grandes, garras a piar, assaltar fumar e cuspir o fogo, mas não vai! Eu vou repetir! Não vai machucar as minhas amigas! Entendeu? Então? Mas a do arco-íris me chutou! E eu sinto muito mesmo por isso! Mas você é maior que ela, deveria entender melhor! Assim como deveria entender que o seu ronco pode ser prejudicial pras outras criaturas! Mas eu... Não me venha com mais eu, senhor. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu disse. O que tem a dizer sobre isso? Pronto, pronto. Não precisa chorar. Você não é um mau dragão. Só fez uma má escolha. Agora, pegue as suas coisas. Precisa de outro lugar pra dormir. Só isso. Você conseguiu. Eu sabia que conseguiria. Ai, eu disse pra voltar aqui. Como a Fluttershy consegue cuidar dessas coisinhas peludas? Spike? Escreve aí. Ah, com prazer. Querida princesa Celeste, é com satisfação que informam que o dragão deixou a caverna. E que foi a minha grande amiga Fluttershy quem o convenceu. Essa aventura me ensinou a nunca perder a fé nos nossos amigos. Eles podem tirar força quando o menos se espera. Mesmo diante de seus maiores medos. Da sua dedicada aprendiz, Twilight Sparkle. Twilight! Que? Você tem que ver isso. Tela da A5 do novo recorde. 347, 348... Ai, dragão! Do que vocês estão rindo? Aquele dragão horrível voltou. Pinkie Pie, você me assustou. Quer dizer, você tirou a minha concentração. Tudo bem, Rainbow Dash. Nem todo pônei é tão corajoso como eu. Ah! 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 Tchau! 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 Tchau!